Música E fala galera, sou o Sword, voltando aqui com o Sword News rapidinho, só comentários sobre duas notícias que se destacaram um pouco hoje. Primeiro foi o anúncio de confirmação oficial de Destiny 2, a primeira imagem apareceu hoje na internet, divulgada pelo próprio estúdio. Eu só espero que dessa vez seja o jogo completo, né? Não lancem o jogo 30% completo como foi feito o primeiro. E o pior é que falando isso aqui, não é estimativo não, foi eles admitiram que o jogo estava 30% completo. Por isso que chegou aquela porrada de DLC, se você for somar tudo que você gastou pra ter o Destiny 1 completo, você vai cair pra trás. Eu espero, sabe da impressão? Da impressão que eles fizeram assim, chegar no Destiny 1, eu poderia contar sobre o Viajante, sobre suas histórias, não vou contar porra nenhuma não. Será que você compra? É assim que funcionou. Eu espero realmente que dessa vez eles lancem o produto completo, sem essa sacanagem que foi feita no Destiny 1. Gostei pra caramba do Destiny 1, joguei, cometi um vacilo de não ter comprado um quando teve uma promoção na live que deu, nem vou lembrar disso. Mas, eu acho que esse fato dela ter vindo incompleta desanimou bastante. Era muito repetitivo no início e tal, mas eu espero realmente que Destiny 2 seja melhor que o primeiro, é uma coisa que estou aqui com esperança. A segunda coisa que eu vou comentar é que hoje foi dito que a Sony estaria trabalhando em um novo Playstation Slim. Fala sério. Vocês que são fãs da Sony, vocês podem discordar, vocês que acham bom. Gente, isso pra mim é uma falta de respeito com o consumidor, escandalosa. É tipo assim, não estão ligando pro jogador mesmo, foda-se. Por que eu estou dizendo isso? Acabou de sair, cara, tem o PS4 Pro, tem o PS4 normal Slim. Cara, pra que outro? É tipo assim, é dar um atestado de otário pra quem está comprando os consoles da Sony. Eu estava querendo pegar um PS4, acho que eu vou esperar pra ver que bicho que vai dar, porque vai que eu compro a porra de um console agora. Daqui a pouco, mês que vem, no começo do ano que vem, ainda tem outro. Entendeu? O bom é que os consoles normais vão cair de preço. O PS4 normal vai cair de preço. Entendeu? Mas, cara, isso é uma falta de respeito com o jogador. Eles estão tipo assim, ah, na moral, vamos fazer um console. Aí lança o console. Ih, faltou uma chavinha ali, faltou um negócio assim. Ah, mas não, eles lançam outro console. Eles compram, cara, isso é uma falta de respeito escandalosa do meu ponto de vista. Eu não sei se vocês concordam, discordam. Se não discordar, pode descer a lenha aí. Mas eu realmente espero que isso seja falso. Porque se confirmar isso aí, vai me desculpar, Sony. É uma putaria que você está fazendo, fora do comum. Eu realmente espero que isso aí seja fake. Porque, ó, aí eu posso dizer que já vi de tudo. Isso aí, galera, comenta o que vocês acharam aí. Até o próximo aquele abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.